Música Rússia divulga-te a informação quando a batividade laboratório biológico Estados Unidos Americanian na Ucrânia E a quinta semana, o Ministério de Defesa e a Federação Rússia divulga-te a informação quando a batividade laboratório biológico e a Ucrânia neberretam financiamento Rússia-Estados Unidos E a conferência imprensa Nilaran, Sefe Força de Defesa, Radiação Química Nobelógica Força Armada Rússia Igor Kirillov Força e Detalho, balão-se Estados Unidos América Nia projeto Rengito Tolu, no projeto Né Quando a monitorização situação epidemiológica, no ecológica Moras transferência neber perigo teves, leu-se-be e a Ucrânia Especialistas ucranianos neber envolvem-se a atividade Né Mas se neber controla-se-pesquisadores Estados Unidos Americanian Não consistentemente coleta-se a amostra-se-be-se-principal montanian E a Ucrânia, incluindo Néiper, Danúbio e Dniester Kirillov Ateten, resultado-se a atividade hirac-ne-be-be-le-uze-ba-criação-condição biológico E-be-la amigável Rússia, mas-be-se a área tomada-se-tase-negro-no-tase-ajof-no-nemos-se-e-nação-europa-sira-hanessan-Bielorussia-Moldávia-no-Polônia Funcionário no Mostre Vela-Katak, Hahu-Fusitina-Ringrua-Sanocencia-Torringrua-Runcin-Ida Cientista americano-sira-i-elaboratorio-Ida-i-a-cidade-Merefa-região-Karkov-Nian Não realiza teste a amostra-extremamente-perigoso-ba-paciente-sira-i-hospital-psiquiátrico-clínico-número-3-cidade-Karkov Indivíduo-ne-be-o-desordem mental-sira-hili-hudi-haloteste-base-ba-sirne-idade-etnico-no-estado-imunológico-no-formulário-especial-sira-ne-be-resiste-resultado-sira-husi-verificação-rotunda-ba-condição-paciente-sirne-an Informação-sirne-la-inclui-ha-base-dados-hospital-ne-an-no-equipa-funcionário-husi-instalação-médica-assina-ona-declaração-confidencialidade Tur informação-sir-kirilov-e-ha-fuland-zaneiro-ten-a-ringrua-run-singrua-hala-ona-suspensão-ba-operação-laboratório-imerefa-equipamento-no-produto-biológico-sirahoto-ne-be-lore-ona-ba-i-ha-weste-ukranian I-ha-lorencia-fuland-márcio-libá-unidade-reconhecimento-rússia-retan-ona-equipamento-drone-tolu-ne-be-nak-ono-ho-capacidade-hamutuk-litro-tolu-nulu-no-equipamento-pulverização-i-ha-região-kerson I-ha-fuland-zaneiro-ten-a-ringrua-run-singrua-Ucrânia-sossa-li-hússia-empresa-intermediária-drone-limanulo-resing-ne-be-be-le-uza-material-biológico-no-produto-químico-tóxico Kirillov nos lamenta Estados Unidos-America a loka-ona-dolar-americano-tokon-atos-tolu-limanulo-i-ha-tinen-hirek-igus-ne-ba-ia-centro-sienci no-teknologia-ia-ukranian-ne-be-fahe-ona-apoyo-ho-di-halo-pesquiza-ba-interesse pentagonian-inclui-ha-campo-arma-biológica E aí